Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje estou aqui para passar uma das dicas de exercício, que é o stiff, é o que dá sustentação para o glúteo. Pequenos detalhes, pequenos detalhes que faz diferença no resultado final. Não adianta você só executar o stiff e sentar aplicando essa técnica. Principalmente, concentração no exercício. Na hora da execução, a postura, o encaixamento da coluna, isso é muito importante. E outra, sempre que você estiver fazendo um exercício, preste bem atenção, se concentra no músculo que está sendo trabalhado, que nesse caso aqui é o posterior de coxa, que eu acabei de falar, que dá sustentação para o glúteo. Vou estar fazendo ele uma execução bem devagar, com a postura do peitoral para frente, com a coluna e o glúteo bem encaixado. Eu vou fazer aqui, vou dar uma explicação, espero que vocês entendam. Isso dia a dia, cada exercício que você vai executando, no final da história, o resultado que você demoraria a ter um ano, você cai para seis meses. É o resultado muito mais melhor e muito, muito mais satisfatório. Vamos lá, então. Primeiramente, mantenha os pés mais ou menos 40 cm afastados um do outro, encaixa a coluna e essa é a postura correta, né? Descendo, olhando para frente, dá essa leve flexionada no joelho, não muito, e nem pode ser esticado, uma leve flexionada no joelho. Vai descer até embaixo, com o glúteo inclinado sempre, peito à frente, esticando, esticando, glúteo inclinado, postura. Entendeu? Vou fazer uma execução aqui para vocês verem. Vamos lá, então. Peito para frente, glúteo, a leve flexionada no joelho, voltou. Voltou? 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 Vem para frente, glúteo para trás. Você entendeu? Vou fazer aqui com o peso pequeno para vocês dar uma olhada melhor. Glúteo para trás, peito para frente, glúteo para trás, o alerta flexionada no joelho, relaxa os braços, o alerta flexionada no joelho, glúteo para frente, peito para frente, peito para frente, glúteo sendo inclinado, encaixa. Desceu, inclinando o glúteo, o alerta flexionada no joelho, peito para frente, esticou, palco. Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá, vamos lá.